Olá a todos os meus seguidores, um grande bem-ajam por assistirem aos meus vídeos e por estarem novamente a ver este vídeo que eu vos trago aqui hoje. Hoje trago-vos aqui esta planta, que eu vou começar já por dizer o seu nome, que é um marmoleiro. Esta planta propriamente para mim tem algum valor sentimental. E trata-se de uma planta que eu trouxe alguns paus com raízes à volta do ano passado, por esta altura, mais ou menos, porque eu recordo-me que foi quando eu fui apanhar os frutos silvestres, os madronhos, e passei por um terreno que era do meu avô e quando vi que no meio dos eucaliptos ainda subsistiam alguns marmoleiros, eu fiquei de veras impressionado e trouxe-me algumas recordações à memória de quando eu ia com o meu avô Vindimar, naquela altura tinha lá uva, e veio-me à memória esses marmoleiros que ainda lá estavam e resistiram aos eucaliptos. Então eu decidi trazer alguns dos que lá estavam aqui para casa, para ver se eles pegavam e fiquei muito contente quando agora passei aqui, porque estão meio escondidos e vi que estavam aqui com a folha verdíssima e muito saudáveis. Talvez também porque estão aqui neste sítio resguardados, levam aqui água da árvore das Clementinas, e também porque estão aqui junto do estrume das galinhas, e talvez seja por isso, este conjunto de fatores permitiu que eles enraizassem. Estou a reparar que os troncos mais pequenos, que eram aqueles que eu pensava que iam enraizar mais facilmente, foram aqueles que secaram, acabaram por não enraizar, e aqueles mais grossos e maiores, que eu pensei que não tivessem a capacidade de se regenerar e de enraizar, foram exatamente esses que enraizaram. Portanto, eu gosto muito de marmelos, eu gosto de os comer ao natural, e gosto também de fazer marmelada caseira. Nós aqui em casa temos também essa tradição, e gostava de ter um local onde eu pudesse ter os marmeleres. Eu trouxe-os, eles enraizaram, mas eu não vou conseguir tê-los aqui, porque está aqui debaixo desta árvore de Clementinas, e estão aqui muito apertados, e ainda são umas 4 ou 5 plantas que acabaram por enraizar, e se uma só planta acaba por fazer um arbusto enorme de marmoleiro, estas 4 ou 5 assim juntas vão fazer muito mais. Então, eu vou ter que arranjar aqui uma solução. Eu na horta já não tenho muito espaço, não os consigo ter aqui em local nenhum. Vou ter que, eventualmente, levar para outros terrenos que nós temos mais longe aqui da vila. Mas, de qualquer forma, eu estou muito contente. Não sei se algum de vocês tem marmoleiros em casa, e se me consegue dar também aqui algumas dicas sobre a produção dos marmelos, e como a forma como esta planta se dará melhor, se eu devo a deixar crescer em arbustos, se devo tentar fazer uma poda em género de árvore. Portanto, é uma área que eu não domino muito bem, mas vou tentar fazer o meu melhor. Agora, não vou conseguir tê-las aqui na horta desta forma. Eventualmente, ainda durante este inverno, vou retirá-las da terra, e vou colocá-las no outro terreno, mais longe aqui do centro da vila. Estou a ver que aqui tem brotações novas. A planta, claramente, está em franco desenvolvimento, está bem arraizada e está muito bem aqui neste local. Mas, eu não a posso ter. Espero que gostem do vídeo, deem as vossas sugestões, e naquilo que me puderem ajudar. Se alguém tem marmoleiros, fico muito agradecido de qualquer dica que me possam dar. Obrigado por assistirem, também, e até ao próximo vídeo.